Salmo 116, verso 6 O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem força, Ele me salvou. Uou! Simples, mas quem eu sou? Será que eu entendi o que me diz a Escritura? Isso faz sentido quando olho em minha vida e a sua. Desejamos o sucesso e queremos tocar o céu. E em nossas vaidades fizemos torres de Babel. Perseguimos os nossos objetivos sem calma. Pra que no fim possamos falar a alma. Descansa, come, bebe e folga. Que droga! Esta noite te pedirão a tua alma. E essa complexidade de que te importa. Devemos escutar aquele que sendo o rei, com simplicidade bate a nossa parte. Jesus disse, seja simples no orar, simples no pregar, simples no cantar, simplesmente amar. O rei paquerá, copiar, imitar. Você está aqui por ele, não por quem estará no altar. Que o fogo permaneça no seu dia a dia. Não na conferência, mas todos os dias. Que se estabeleça o poder do Espírito e que nada seja capaz de te roubar o brilho. Nos olhos a vontade de estar com ele. De flertar com ele, de passar tempo com ele. A simplicidade está na relação, na comunhão. No partir e não no comer do pão. Ei, chegou a notificação. Concentrado em histórias, troquei Deus na palma da minha mão. Vincula sua visão ao mar de ilusão. A mera ilustração. Não queremos o Criador, mas só a criação. E o trono que nos curvamos não é o ideal. Nem ele não habita Cristo. Mas insta, Tik Tok e qualquer rede social. Do que adianta eu subir aqui e aparecer? Se a luz que brilha em mim não é do rei. Não vai transparecer. Eu sou pó, meu flow, meus números, meu estilo. Não faz sentido nenhum. Se Cristo não estiver comigo. Para de adorar o brilho que o ouro e a prata reluz. Hoje é dia de sermos simples. Simples. Simples como Jesus. 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 Simples como Jesus.